Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e hoje trouxe mais uma daquelas receitinhas deliciosas, fáceis de preparar. Eu espero muito que gostem. Fica até o finalzinho do vídeo e vou te fazer um pedido. Se você gostar, clique no botãozinho gostei, deixa para mim aquele joinha que me ajuda muito. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Vem comigo preparar essa vídeo. Pessoal, para começar, eu já tenho uma lata de pêssegos em calda, essa lata de 850 gramas. Eu vou retirar toda a calda que tem aqui dentro, vou deixar reservada e os pêssegos eu vou cortar eles em cubinhos, vou picar eles picadinhos, tá bom? Já já eu volto. Agora eu vou espalhar um pouquinho desse pêssego picado aqui no fundo das tacinhas. Vou fazer em tacinhas individuais, mas se você preferir fazer em uma travessa, fique à vontade. Prontinho, agora vamos deixar essas tacinhas reservadas e vamos continuar o preparo no liquidificador. Agora aqui no liquidificador, vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Esse creme de leite está em temperatura ambiente, tá? Um pacotinho de suco tangue sabor de pêssego. A calda que eu separei da lata de pêssego deu 400 ml de calda, tá? É toda a calda que estava na lata. E agora aqui por último, eu já peguei um pacotinho de 12 gramas de gelatina em color sem sabor, já hidratei e dissolvi conforme as instruções que vem aqui no verso da embalagem. É bem simples. Então tá aqui, ó, já tá aqui dissolvida. Vamos despejar aqui também e vamos bater todos esses ingredientes até que fiquem bem homogêneos. Aproximadamente uns dois minutinhos. Agora é só distribuir esse creme aqui nas tacinhas que já estão com o pêssego. Prontinho, pessoal! Só uma informação que eu esqueci de dizer que essas tacinhas, elas são de 300 ml cada, tá? E agora eu vou levar para a geladeira e deixar na geladeira aproximadamente uma hora a uma hora e meia até que fique bem consistente esse creme que acabamos de colocar. Já já eu volto! Então, pessoal, a sobremesa está prontinha. Acabei de retirar da geladeira. Ela já adquiriu consistência. Eu vou ficar aqui saboreando uma delícia dessa. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, dessa receitinha. Não esquece, se você gostou, clica aí no botãozinho gostei. Deixa pra mim o seu joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!